51,2,3 é freixo a juventude, que nós vamos disputar todas as outras juventudes, inclusive aquela juventude que quando saímos aqui, vai dormir nessa praça, porque não tem política pública que olhe pra ser garantada pobre às vezes na cidade do Rio de Janeiro nós podemos disputar todas as juventudes eu tenho muita honra de dizer que nós temos o melhor candidato em que nós temos uma vitória a candidatura do Tarcísio já é vitoriosa, a candidatura do Tarcísio é uma das mais bonitas que nós já fizemos e é por isso que a gente diz pra todo o Rio de Janeiro, Tarcísio, governador, 50 pessoas com vocês, Tarcísio! São! 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 A CIDADE NO BRASIL